Irmãos por escolha, forjados para serem líderes. Uma caminhada que requer abnegação. E quando tudo parece impossível, sabemos que irmãos não se abandonam. Pautados pelo nosso Código de Ombro. Ainda jovens, meninos e meninas, adentramos os portões da MAM e seguimos os passos firmes na conquista da Estrela de Oficial. E acima de tudo, sendo exemplos dos valores de nossos patronos e que agora são internalizados em nós. Música Com essa mística, com essa persistência e resiliência, continuamos a entregar ao Brasil os cadetes de Caxias, os oficiais combatentes de carreira. A ti, parabéns hoje, daqui e lá de hoje que eu estiver, estarei pensando em ti. Música Música Música